Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Esse programa vai ser um programa especial Assim como nós já falamos da história De 50 anos da Fundação Pio XII Assim como nós contamos a história da origem Do que Deus alicerce dela Foi o Paulo Prata, meu pai Foi o Dom Antônio Mucciolo, o Bispo de Barretos Que me colocou dentro dessa obra Assim nós temos que contar a história De pessoas que são muito importantes Que marcaram um divisor de águas Na história da Fundação Pio XII Nós vamos começar esse programa de hoje Falando de um personagem que o Brasil inteiro conhece E ama ele de paixão Que tem, eu acho que todos os brasileiros Têm muito orgulho de saber que existe um homem Com a personalidade dele Com o carisma dele, com a voz dele Que eu sou apaixonado pela voz dele e por ele E eu acho que a gente pode contar Como que as coisas são Como é que são os caminhos de Deus Muito bonito nessa história que nós vamos contar hoje Padre Fernando, tem uma coincidência aqui Muito forte Que nós estamos agora trazendo também Um devoto de São Judas aqui Um homem que tem um testemunho de São Judas Que é o santo que é da devoção dele Que tem muitas histórias na vida dele Nós não vamos poder contar todas aqui Mas nós vamos contar os que estão ligados ao hospital E a personalidade dele foi muito importante Foi a primeira mão A primeira pessoa que, além do conceito artístico De personalidade que eu segurei na mão dela E ela foi comigo para Brasília E eu tinha medo de me conversar E tratar o assunto de política Porque meu pai tinha sido 15 anos maltratado Levando uma proposta muito honesta para Brasília E naquele tempo tinha um orçamento dos anões Daquela dificuldade que o dinheiro ia só para instituições deles Dos próprios deputados Isso lá nos anos 80 E então foi uma experiência ímpar Quando eu entrei em Brasília De mãos dadas com esse personagem Que é um devoto de São Judas Que eu vou deixar o senhor falar o nome dele Porque o senhor vai ter Nós vamos tirar muito dele Da força que ele tem Da fé que ele tem Do exemplo que ele faz a vida dele Ligada muito forte ao hospital Quem é esse personagem de São Judas? O grande Sérgio Reis Que é uma figura amadíssima pelo Brasil inteiro Sua simplicidade, a humildade E que toca o coração das pessoas Também, contudo, com a sua fé Que onde está, leva também A presença de Maria De Nossa Senhora Aparecida Com certeza, com certeza Estou muito feliz de estar com vocês aqui Sabe? Muito E eu tenho orgulho De fazer parte dessa família Tantos anos trabalhando juntos Com uma causa tão nobre Que isso nos dá uma dignidade Muito grande para a alma E as pessoas quando me encontram Falaram, você que trabalha lá no hospital do câncer Falaram, não, eu ajudo lá Eu falo, não, mas Vou te contar uma coisa, Henrique Eu estava agora fazendo uma campanha Para deputado federal E fui numa floricultura Acho que em Sorocaba Ou Piracicaba Fui lá ver as flores Estava bonito Eu estava no meio das flores Aí uma senhorinha veio Pegou e falou Sérgio Reis Posso falar com você? Pode Ela falou senhor Posso falar com o senhor? Não, fala você, não é senhor? Aí ela veio No meio das flores Se abraçou aqui Começou a chorar Normalmente é uma fã Fica esperando muitos anos Para conhecer o artista Mas ela já era uma senhora Fiquei muito emocionado Fiquei emocionado Eu falei, você está Está emocionado aí, velho? Está chorando por quê? Entendeu? Ela falou, não, Sérgio Eu devo a vida do meu filho para você Para mim É Você, meu filho Pegou um câncer Eu sou lá de Porto Velho Lá de Rondônia Aí começou um tratamento lá E mandaram para Barretos E eu fiquei com ele lá em Barretos E vi as fotos E toda a história sua Sei tudo de você Então Eu vim só agradecer Eu tenho orado muito para você Para você Para os outros artistas Porque Hoje meu filho está vivo Graças a vocês Olha aqui Falei, graças a Deus, né? Sérgio Como essa história bonita aqui O Sérgio Reis Foi o segundo artista Que sensibilizou Uma história linda Que eu quero contar para vocês aqui Que eu tinha um desejo imenso De conhecer o Sérgio E eu já tinha apresentado Pela oportunidade De Chororó Estar em Barretos Na festa do peão E o Sérgio Foi uma história muito bonita Que está no livro A história Que a gente conta Que ele ia para almoçar Tinha um compromisso em Cuiabá E o piloto dele Foi me apresentar O avião Que era o modelo Que eu queria comprar Que era igual ao dele E ele passou em Barretos Sem saber que Que ele tinha de ver essa obra E é uma história tão bonita Viu, padre Fernando É tão diferente A história do Sérgio Que de vez De todos os artistas Até hoje Nenhum conhece ainda O São Judas Que é o berço Onde nasceu o projeto Meu Pai E o único artista Que Porque deu errado Para o meu pai Não ter o carro na hora E esperar Que a gente queria mostrar O grande projeto Onde estava nascendo O projeto novo Do Hospital do Câncer E meu pai Estava no hospital velho Lá no pequenininho No São Juras E o Sérgio Tinha compromisso De almoçar com o governador E então ele falou Henrique Eu tenho só 15 minutos Eu falei Pai, então não sai daí Eu vou te levar o Sérgio aí E quando Eu não falei nada Para ele Porque eu estava Conseguindo Dibrar ele E ir pelas beiradas Ele não sabia Ele não sabia que eu ia pedir Para ele E ver o hospital Você é esperto Que sou eu E aí eu falei Que havia o avião Mas já quis aproveitar Para ele ir no hospital E aí No caminho Quando eu subi a rampa Conversar com você E aí Então ele vai Quando ele chega Para o meu pai Ele fala Não me peça nada Porque eu já faço parte Da sua família Eu quero Então aquele encontro Do Sérgio Com meu pai Eu até hoje Na história De 50 artistas O único artista Que foi Pelo caminho Que tinha De ir até o hospital São Judas Está escrito isso Num livro Porque o único Que era para ser Nesse lugar Era Sérgio Reis Aí nasce Essa grande aliança De amor De parceria Onde ele Ele testemunha Para o meu pai Que sempre Ele faria parte Da família E vem a história De ele entrando Muito forte Com tudo Ao ponto Que ele sensibiliza Só de falar Por telefone Vários artistas Por exemplo De Almir Sata Que nem conhecia O hospital Já me ligou Se oferecendo Do Sérgio Contar a história E o Sérgio Entra depois No projeto Que mais para frente Depois de Na hora que eu tive Coragem Que eu assumi Coragem De entrar em Brasília Para apresentar o projeto Eu tive a felicidade De trazer O Sérgio Reis Junto Para que ele falasse Melhor E ele sempre tem Um dom de oratória Muito forte Uma personalidade Ele é que sensibilizou Todos os deputados Federais do Estado De São Paulo A nos avalizar lá E dar as emendas Parlamentares As emendas de bancada Para que ela avancasse O hospital Então não é só Na carreira musical É o comprometimento É a forma de amor Dedicada por amor Por ele E hoje Ele está lá Ele está lá na câmara No plenário Ele está no plenário E vendo a importância Que ele tem De continuar Esse trabalho Que nós temos agora Né Sérgio Eu faço parte Da comissão da saúde Dos hospitais Entendeu E da família Então Nós deputados Nós temos uma verba Para destinar para a saúde E metade vai para a saúde Eu pus ela toda para a saúde Uma parte para o nosso hospital E é interessante que Falando de São Judas Quando eu vejo São Judas Por que ele me trouxe aqui Alguma coisa tem Porque eu tenho histórias de São Judas Que você não acredita Eu tinha em 1970 Eu estava casado 71, 72 O Marco, meu filho Tinha dois anos de idade A Ruth Tinha dado a luz do Marco E tal Em 73 Eu fiz sucesso Com o Menino da Porteira 72 Menino da Gata Depois Menino da Porteira Depois saudade da minha terra João de Barro Então comecei a ganhar dinheiro A minha preocupação qual era Vou comprar uma casa Né Para mim Para a família Para a gente ter um lar Aí procurei um corretor amigo meu Fui para Procura, procura Ele falou Sérgio, eu achei uma casa Aqui na Banco das Palmas Que é onde a Ruth morava Ali perto Uma casa boa para você Para ela, para o menino E mais Não é proprietário Aí que ele não me deixa mais entrar Porque eu levei o pessoal Na hora da janta lá A mulher não deixava entrar Ela correu Mas daqui dois meses Ela sai Eu tenho um mapa Me mostra Vamos lá ver Parei em frente É minha Não é nada Só isso Comprei Aí depois eu liguei para essa senhora Eu viajava muito Estava fazendo muito show Liguei A Ruth falou Vamos ver a casa Um dia Liguei para ela E levei a Ruth Para o Marco No Polo Olha como é que era Tinha dois, três anos de idade Aí ele Ah, seu Sérgio Entra aí E tal Já era Estava de noitezinha Ela acendeu as luzes Quando ela acendeu a luz Do corretor Do lado esquerdo Tinha o São Judas de Azuleiras De um metro e meio De um metro e meio Um metro e meio Comprou a casa sem ver Sem ver Que sinal grande E fui lá Porque a minha mãe era devota E ela fez uma promessa Que o São Judas olhasse por mim Para me ser feliz Comprar uma casa boa Que ela iria lá Acender uma vela do meu tamanho Olha Estava fazendo Agora tem Porque o tempo do tio O Sérgio É tão bonito É tanta história Essa Você contou essa história De entrar na casa Eu queria que no segundo bloco Você Nós vamos mostrar as coincidências Que não são coincidências Preparada para o São Judas Para tantas histórias bonitas Que nós temos De São Judas Na sua vida Na vida do padre Fernando Tadeu Na minha vida E na vida do hospital Nós vamos poder continuar agora No segundo bloco Com essas histórias Tá legal Por acima de tudo O amor